Olá pessoal, eu sou a Juscelene, professora de língua portuguesa e em nossa aula de hoje do nono ano vamos dar continuidade aos estudos de variação linguística. Hoje veremos rap. Variação linguística, rap, um estilo musical. Nesta aula de hoje sobre variação linguística, daremos continuidade ao uso social da língua estudando o estilo musical rap. Rap. O rap é um estilo de música que se caracteriza por um recitado rítmico das letras, que não se cantam. Surgido nos Estados Unidos na metade do século XX, trata-se de um estilo que costuma ser associado à população norte-americana de raça negra, apesar de, hoje em dia, transceder fronteiras e culturas. Os intérpretes são mencionados como rappers, ou com a sigla MC, por Masters of Ceremony, isto é, mestres de cerimônia. Ao cantar rap, o MC apoia-se numa melodia de fundo, que se denomina beat, sendo esta que marca o ritmo. Apesar de ter surgido em zonas marginais e como uma expressão de rebeldia através de letras combativas, o rap foi avançando até se tornar um sucesso comercial. Hoje faz parte da indústria musical e move milhões de dólares por ano, sendo uma parte destacada do negócio cultural em todo o mundo, mas especialmente nos Estados Unidos. Rap. Revolução artística popular. Rap é uma música que, como o poema, possui estilo, coerência e coesão. Continuando os nossos estudos, quero dizer a vocês que convidamos o professor Tiago Sena para estar conosco aqui no estúdio. Tiago, juntamente com a equipe de língua portuguesa, criaram um rap para incentivar os estudos em casa, via plataforma da Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares, ISMED. Faremos, neste momento, um bate-papo com o Tiago. Vem para cá, Tiago. Vamos iniciar o nosso bate-papo com o professor Tiago Sena. Seja bem-vindo, Tiago. Temos algumas curiosidades que algumas pessoas gostariam de saber sobre essa mente brilhante sua. Vamos às perguntinhas? Vamos lá. Bem, Tiago, gostaríamos de saber em qual escola da rede municipal você está lotado? Bem, eu atualmente trabalho na escola Chico Mendes, escola municipal Chico Mendes. Na escola municipal Chico Mendes. Muito bem. Tiago, em qual idade você se interessou pela música? Bem, foi bem novo, né? Com 15 anos já despertei essa curiosidade primeiro, vontade de seguir com a música. Muito bem, Tiago. Você é professor de música no município. Tiago, conte um pouquinho para nós da sua experiência com a música. Minha experiência vem de muito tempo, né? Desde os 15 anos de idade, já comecei a viajar, a tocar em bandas locais. E em 2012, eu ingressei na rede municipal como professor de música. Primeiro ano novo, mais educação, projeto mais educação. E em 2015, 16, já como professor de música. Tiago, nós temos influências, né? E quais são os compositores, quais são os profissionais que te influenciam? Ah, tem muitos. Mas um que me marca e que eu não deixo de seguir sempre é Carlos Bal. Por ser muito instrumentista e tocar vários instrumentos e compor também, e ser promotor musical, arranjador, intérprete, é uma grande influência para mim. Realmente é um completo. Tiago, como surgiu a ideia de criar este rap e não a esta produção? Você teve frustrações, decepções? É, a ideia surgiu devido à necessidade de alertar, de chamar a atenção dos nossos alunos para acessarem a plataforma e fazerem as atividades. E o rap não deixa de ser uma manifestação, um alerta, e a gente usou do rap para chamar a atenção dos alunos. E qual público você deseja atingir com este rap? Inicialmente, a ideia era atingir os anos finais. Mas ele tem uma proporção maior do que a gente esperava e a gente conseguiu atingir e incentivar todos os alunos da rede. Ok, Tiago. Nós agradecemos a sua presença e gostaríamos que você cantasse para a gente o rap. Vamos lá? Vamos lá? Pois é, a ideia é o que é que a gente está matando. Tá, então, nós temos que ser um alunos. O risco é 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 um alunos. Faço o uso de mim, eu vou me mexer para o trabalho Amor de verdade, sabe? Então vai ficar aqui, não vai ficar aqui Eu quero saber mais Então pessoal, gostaram do rap da língua portuguesa? Então vamos dar continuidade aos nossos estudos? Vamos ler a letra do rap e observar o convite que nos faz aos estudos. Rap da língua portuguesa. Vamos mandar um papo reto, está todo mundo se cuidando. É hora de proteger todos que amamos. Todo mundo está em casa, mas ninguém fica parado. Os estudos continuam, eu também estou conectado. A plataforma está online, o caderno está preparado. Faço as atividades, deixo tudo anotado. Logo dou uma revisada em tudo que anotei. Depois vou ler um livro e enriquecer meu português. Bem pessoal, para postos de atividade. Crie você também um rap para demonstrar esse seu momento de estudo na plataforma online. Acesse a plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Até a próxima aula. Tchau.